Neste Store.com, a melhor loja pra você comprar e vender suas skins, galera. Agora usando o cupom ALIASSE, você vai ter um desconto insano nas suas compras. Não esquece de passar o primeiro link na descrição. Tamo junto. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o ALIASSE, trazendo mais um vídeo aí da série CSGO Curiosidades. E hoje, galera, vamos pro ação de novo de suspeitos de Chitras, galera. E agora com os plays BRs. São dois plays que eu separei, o Fallen e o Taco, pra mostrar algumas jogadas, alguns clipes suspeitos que os gringos, sim, galera. Os gringos separaram aí, fizeram um compilado deles, achando que os brasileiros estão usando algum tipo de auxílio de mira, algum all-hack, alguma coisa do gênero, galera. E vamos aí pra primeira jogada aí do Fallen. Ele tá de uspe lá na Campo Stone. Ele consegue levar um pela porta ali do meio. Ele dá uma locada, tipo, dá uma cravada de mira na parede. E depois, quando o Taco tá trocando nas costas dele, ele crava novamente no cara ali no redondo. É bem estranho, sim. Mas eu acho, pelo áudio, o Fallen conseguiu cravar, porque os dois fizeram... Eu analisei a jogada e os dois fizeram barulhos onde estavam. E Taco trocando com o cara, o Fallen já sabia mais ou menos a noção onde o cara poderia estar. Dá uma olhadinha aí no clipe e depois vocês comentam o que vocês acharam. O segundo clipe aí, galera, é do Fallen também. Dava um 2x2 aí no bombsite da Cobustone. O Fallen tava de CT junto com o seu parceiro. E o Fallen dá dois varados no Henrique aí na caixa do Olof. Depois ele leva na queda, faz um player e ganha o round, galera. Os gringos acharam que foi uma play estranha por ele dar dois varados assim. Eu achei supermente normal, galera. Ele já sabia, provavelmente ele já sabia onde tava um Olof. Ele simplesmente deu um varado ali só pra saber se teria alguém. Ele varou ali novamente só pra ter a certeza que não teria ninguém ali. E simplesmente ele conseguiu levar um player, galera. Então, eu achei as duas jogadas super normais. Então, dá uma liga aí no clipe, galera. Terceira jogada aí também é do Fallen, galera. Onde ele dá uma arrastada de mira aí. E ele acaba cravando na porta azul na cabeça do Simpo, galera. Sim, é bem estranho também. Mas eu acho que quando ele arrasta a mira aí do mouse page dele, acaba coincidência. Acaba cravando aí no Simpo. A voz ele já tira normalmente. Então, eu acho também uma jogada bem normal. Eu acho que essa daí foi bem coincidência também. Como falaram no último vídeo aqui que tá passando aqui, ó. No último vídeo, o Olof, aquela play do Olof, foi coincidência também. Eu também achei que foi coincidência, galera. Eu não falei que nenhum dos preços eram cheatados. E sim, expliquei um pouco sobre o assunto. Quarto clipe aí, galera. Também é do Fallen. E ele crava a mira quando o cara pula no bom 7b da antiga Dust2 aí. Provavelmente você que é um player novo aí de CSGO não vai saber. Dessa antiga Dust2 só vai saber da atualizada agora. Mas, é, ele dá uma arrasta de mira quando o cara pula através da parede no bom 7b, galera. Dá uma olhada já nesse clipe. Agora vamos falar sobre o taco, galera, no bom 7b da Cobolstonia. Onde ele segue o cara pela parede aí também. Pelo tipo um bloco redondo que tem no bom 7b. Ele segue, ele vai pela parede no pulo. É bem estranho, mas eu acho que foi super bem coincidência, galera. Foi bem, tipo, no calor do jogo ali, ele simplesmente puxou, puxando a mira. E acaba dando aquilo ali, aquela consequência mais gringa, cê sabe. Ele regulaciona tudo aí e acaba dando isso, galera. Então, dá uma olhadinha aí. O segundo aí clipe do taco é quando ele dá uma tremida na mira. Onde os players acham que ele tá Jack Lock. É, no bom 7b da Mireja no tapete. O player passa ali, simplesmente dá uma puxada muito rápido. Eu acho também, galera, como no vídeo passado a galera comentou, foi um bug do Prims. Foi um bug aí da GoTV, onde passa transmissões. É, foi um bug aí quando, simplesmente, ele dá uma puxada de mira bem estranha. Uma tremida. Mas eu acho também que foi um bug aí da GoTV. Aí, vamos agora pro terceiro clipe aí do taco, mano. Quando ele puxa a mira na cabeça de um player na NUC através da parede. Porém, galera, ele já sabia aonde o player tava. Então, ele só colocou a mira. A loção do pro player é muito superior a um player normal, galera. Por isso que aparece milhares e milhares de vídeos desses aí falando que os pro players estão cheatados. Mas não estão, galera. É muito difícil de algum pro player estar cheatado. Mas pode acontecer? Pode. Isso, óbvio, que pode acontecer. Uma hora ou outra pode acontecer de um player ser banido por causa disso. O que já aconteceu muito antes, galera. É, ele crava a mira, o player aparece, ele tem a noção mais ou menos aonde o player vai aparecer. Crava a mira, atira e mata o player, galera. Dá uma ligadinha aí. Isso é definitivamente uma boa opção, eu acho, para ele tentar fazer isso acontecer com isso. O último clipe aí é do Taco, galera. Onde ele pega um cara no Bombsite A plantando no overpass e depois ele puxa na smoke bem rápido na cabeça do cara. Eu creio que ele escutou o player, galera, no Bombsite A lá no banheiro. Ele escutou, puxou a mira bem rápido e depois voltou, galera, procurando onde estava. Mas aí os gringos já fazem aquele repulisse aí e acaba dando nisso, galera. Dá uma olhadinha, hein. Galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, comente aí bastante o que você achou aí do vídeo, galera. E também comente aí o que você quer que eu fale sobre os próximos vídeos de CSGO Curiosidades nesse episódio aí que vocês apanharam tanto. Quero agradecer a todos vocês por estar se inscrevendo aí no canal, deixando o like, o apoio e comentando bastante aí o que vocês querem e o que vocês acharam, galera. Eu quero agradecer a todos vocês por estar se inscrevendo aí no canal e só deixando esse... Nossa, tá muito calor, velho. Tá muito, tá demais, velho. Tá demais. Galera, eu só queria agradecer aí todo o apoio de... Nossa. Fala, galera. Só que ele... Só que ele ia. Só que ele ia. Nossa. Muito obrigado aí. Valeu. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.